Olha só, a temporada de reprodução das baleias vai de julho a novembro e agora o mês de setembro é o período em que há mais aparições desses animais. Neste fim de semana foram registradas imagens de tirar o fôlego aqui no litoral catarinense. O sul de Santa Catarina é o principal local que as baleias escolhem para ser o ponto de acasalamento e berçário. A enseada das praias da Ribanceira e de Biraquera, em Bituba, são as preferidas pelos animais. Este ano foi atípico por dois motivos. Primeiro porque a visualização das jubarte não é tão comum aqui em Santa Catarina. Elas saem da Antártida e vão para o sul da Bahia. E também porque a franca tem o costume de vir para o sul do Brasil já grávida e permanece até que o filhote cresça, mas fica sempre longe da costa. A temporada de reprodução dura de julho a novembro e setembro é o mês que tem pico de aparições desses mamíferos. Em 2021, elas chegaram mais cedo, ainda no mês de junho. As baleias vêm para cá à procura de águas quentes e protegidas para o nascimento dos filhotes. Esse ano, no início de setembro, nós realizamos um sobrevoo onde nós contabilizamos 120 baleias francas, sendo 60 mães com 60 filhotes. Esse número é praticamente três vezes maior do que o número observado no ano passado, o que mostra que mais baleias vieram se reproduzir aqui no nosso litoral esse ano. Os fatores que determinam a vinda das baleias aqui para o nosso litoral provavelmente estão relacionados à disponibilidade de alimento que essas baleias têm lá na Antártida.